Olá, mundo! Bem-vindos a mais um Beer for Devs e na edição de hoje a gente vai falar sobre o QA. Sabe o que é? Então se liga aí que a gente te conta depois da vinheta. Quality Assurance, teste de software. Nesse primeiro bloco vamos falar sobre QA, suas funções e objetivos. E quem vai tratar disso são os nossos especialistas que são Wilson Augusto Freitas de Souza, QA da Totos. José Paulo, QA Engineer da Totos. Larissa Silva, QA da Totos. André Barbosa, QA da Mob Auto. E Rafael Pizzani, Tech Lead da Totos. E quem vai comandar o bate-papo por aqui? Vai que é sua, Pizzani! Muito obrigado, Maurício. Bom, boa noite, pessoal. Uma alegria. Poxa, uma alegria estar aqui nessa retomada do Beer for Devs presencial. A gente é um privilégio, a gente está muito feliz de participar disso. E hoje o tema, a gente vai tratar de assuntos relacionados à qualidade. Então, desde a estrutura do equipe, da stack que vai ser utilizada, tecnologia, plataforma, até os testes mais básicos. Então o objetivo aqui é a gente trazer um panorama geral dos desafios de qualidade no dia a dia para um projeto de software. Então a gente pode começar aqui, de uma forma até um pouco óbvia, o que é o teste de software? Boa noite, gente. Tudo bem? Vamos lá, gente. Basicamente, quando a gente fala de teste de software, a gente está trabalhando junto com o time de desenvolvimento em trabalhar a parte de validação do produto. A gente tenta trabalhar em garantir como que o produto vai ser desenvolvido, evitando alguns problemas, como bugs, performance. A gente tem vários tipos de testes e comportamentos que a gente tem que trabalhar em cima disso. Para a gente poder garantir que a aplicação vai ser desenvolvida como um todo, com todas as validações possíveis que a gente tem que entregar nisso. E nisso a gente acaba fazendo vários tipos de testes, em vários tipos de aplicações, seja web, aplicações mobile, microserviços e por assim vai. Basicamente é isso. A gente acaba testando tudo como um todo. Complementar, Wilson? Eu só ia falar aí também, garantir que está sendo entregue com qualidade. Exatamente. A parte mais importante, inclusive. A parte mais importante. Perfeito. Acho que o ponto aqui é a qualidade. A gente não deve encarar a qualidade como um teste simples, um teste de caixa preta, ou algo que a gente possa abrir uma entrega, pegar uma entrega de um dev, rodar de forma pontual e achar que está tudo certo. A gente tem que entender qual é a diferença entre o teste de software e o processo de qualidade. Não é isso, Wilson? Bom, exatamente. Quando a gente fala em testador de software, há muito tempo atrás se usava esse conceito de testador de software, que é a pessoa que fica ali durante o ciclo de desenvolvimento inteiro do software, só criando documentação, criando test case. E essa pessoa, depois que é tudo finalizado, entregue para o testador, ele vai ficar executando esses test cases que ele criou durante o processo inteiro. Então, ele vira mais um caçador de bugs. Então, ele não consegue colaborar ativamente em outras etapas do processo. Com o passar do tempo, evolução da área de qualidade e a mudança do mindset, surgiu-se o tema qualidade e a garantia da qualidade. Então, se enxergou a necessidade de ter o QA, o testador envolvido nos processos iniciais. Por isso, o QA, que é a garantia da qualidade. Então, o QA começa a entrar nas etapas de refinamento, criar histórias junto com o PO, criar os critérios de aceite, fazer uma coisa mais organizada. E aí, sim, ele já está antecipando os problemas. É aquela famosa técnica do shift left. Então, ele está antecipando a cultura de teste, a cultura de qualidade dentro do processo como um todo. Então, aí, de fato, quando chega a tarefa para o QA testar, ele já tem um contexto ali do que está acontecendo, ele sabe do que está sendo falado, ele pode antecipar, pegar problemas, por exemplo. A gente testa o caminho feliz, o desenvolvedor entrega para a gente o caminho feliz, que é, coloquei um usuário e uma senha, cliquei em logar, logou. Mas e se a senha estiver errada? Qual é a mensagem que a gente tem que passar para o usuário? A gente tem que dar um feedback para o usuário ter a melhor experiência possível durante a navegação. A gente tem que sempre pensar com a visão do usuário. Por isso que é o termo qualidade de software. E não é errado falar testador. Existe, hoje em dia, se você procurar LinkedIn, várias vagas, oportunidades, tem vários testadores, QA, engenheiros de qualidade, todos têm o mesmo significado. Hoje em dia, todo mundo faz a mesma coisa. Perfeito. Então, fica claro para a gente que aferir a qualidade no software não está relacionado a testes pontuais ou uma rotina que, a princípio, é muito simples. Como o Wilson colocou, é intuitivo a gente testar o teste feliz, o caminho correto de uma aplicação. O desafio é você encontrar o que pode dar errado. Não é saber o que dá certo. É entender o que pode dar errado e, de fato, aplicar isso daí. Trazer luz aos problemas que podem ter. E, com isso, como a gente poderia definir qual é o objetivo do teste? O objetivo do teste é a gente garantir que o usuário vai ter a melhor experiência possível na sua aplicação. Então, é nesse momento onde o QA vai olhar aqueles cenários de teste que ele criou lá no início da sprint, no momento do refinamento junto com o PO, fazer com que aqueles cenários sejam validados agora, que o time de desenvolvimento levou em consideração tudo o que foi escrito ali e que a experiência que o usuário vai ter vai ser a melhor possível. Não só encontrar bugs, mas também melhorias. O papel do QA, como o Wilson falou, não é só encontrar os bugs, mas também possíveis melhorias, possíveis ganhos, possíveis ganhos de performance, de acessibilidade. São vários pontos hoje que o QA precisa ter ali na sua caixa de ferramentas nesse momento. é o principal objetivo, como todos falaram aqui, garantir a experiência do usuário. Perfeito. Complementando a posição do José, o papel da qualidade também nasce com a demanda do software. Então, a gente pode associar ali o papel de um profissional de qualidade até para curar-se, para melhorar ali a assertividade da demanda enviada pelo time de negócio. Então, hoje em dia é comum, relacionado ao software, a gente tem uma área de UI, uma área de UX, que essa área vai prototipar o software, vai validar com o cliente. E faz muito sentido um profissional de QA acompanhar esses passos, ter ali esse tato. Até para prevenir alguns problemas futuros, porque o QA, ao longo da sua carreira, desenvolve ali um intercâmbio entre negócio e técnico. Então, o QA ali é o limite mais próximo entre o demandante, o time de negócio, e o desenvolvedor. Então, ele acaba tendo essa atribuição também, ele pode colaborar com o time dessa forma. E, assim, estamos falando de desenvolvimento de software, a gente entende que existe um processo para isso. O software não é algo orgânico, não é algo assim que a gente fala, vou fazer no software e isso nasce de forma natural. Não. A gente tem várias metodologias, a gente tem várias etapas, é algo que envolve muitas pessoas. Então, assim, é muito importante a gente entender ali como que isso vai caminhar. O papel do QA vai caminhar junto com os passos, com as etapas de desenvolvimento do software. Então, Lala, fala para a gente um pouquinho qual é o papel do QA no início de um projeto de software. Olá, pessoal. Boa noite. Primeiramente, eu vejo... Boa noite. Primeiramente, eu vejo que o papel do QA no teste, no desenvolvimento do software, consiste mais, como o Wilson falou, nessa parte de participar das reuniões de refinamento. e nessas reuniões é onde o QA tem que ter a visão do usuário final. Então, por exemplo, ver uma mensagem de erro que não foi vista pelo PO ou pelo UX e também da opinião daquelas telas que seriam o protótipo do sistema. Então, se aquele fluxo ficou legal, se aquele fluxo está intuitivo. E também, após essa reunião de refinamento, o QA começa já a fazer o cenário de testes e, nesse cenário de testes, até o próprio desenvolvedor pode se basear para prevenir algum bug ou ver algum fluxo que o cenário apontou. E, logo após que aquele software é terminado, entregue para o QA, ele pode também pegar tudo que aquela reunião foi feita, não terem esquecido nenhum ponto que o PO e o UX passaram, então, dar um check em tudo o que foi pedido, que o cliente pediu que aquele software tem que fazer. Perfeito. Então, fica bem alinhado com o que a gente disse aqui, que o papel do QA nasce com a concepção da ideia, do projeto desde a sua origem. Um ponto que a gente faz na nossa rotina de trabalho, quando estarta um projeto, quando a gente inicia o projeto, a gente monta os cenários de testes. Conta um pouquinho para a gente qual é esse processo, como você descreve os testes funcionais. Bom, eu gosto de escrever os testes conforme rola a reunião de refinamento. Ou, se não, às vezes não é possível, eu gosto de gravar um vídeo da reunião, porque aí eu vou ter certeza 100% que tudo que o PO ou o UX, ou também até às vezes o desenvolvedor fala naquela reunião, vai estar certinho, os cenários eu vou estar, vai ser escrito certinho, conforme foi solicitado aquele sistema. Só complementar, Pizani, até pensando no nosso dia a dia, como a gente fez em alguns projetos que nós atuamos, foi também o QA começar a ajudar lá na criação das tabelas, do banco de dados ali, dar alguns pitacos. Pode ser que, no momento ali da criação de toda a arquitetura ali, esqueceu de algum campo que ele teria que ser obrigatório e deixou de passar. Acho que o QA se torna ali um povo onde ele precisa ter o conhecimento de toda essa arquitetura, tanto da parte de negócio quanto da parte de desenvolvimento. as mensagens de erro, por exemplo, que não é somente o cenário feliz, como eu falei anteriormente. Então, a gente também dá a sugestão, peguei um problema aqui, qual que é a mensagem que a gente tem que exibir para o usuário? Eu posso chegar no UX e falar, a gente não tem uma mensagem, cria a mensagem, eu já trego essa mensagem pronta para o desenvolvedor, só implementar aqui que ele já coloca. Então, é um facilitador também o QA. Perfeito, pessoal. Então, é nítido que a gente está trazendo aqui um cenário tudo que nós trouxemos até agora foi antes do papel do Dev. Então, percebam a importância que tem esse profissional na concepção de um projeto. É muito alinhado com toda a equipe, todas as áreas. E quanto mais próximo, isso é uma experiência que a gente tem no dia a dia, pessoal, quanto mais próximo que há a estar do projeto, a maior chance é aquele projeto ter sucesso e minimizar ali os retrabalhos, algumas indisposições que a gente pode ter com o cliente por conta de bugs e problemas. Dando sequência, quando o projeto inicia, o Dev vai naturalmente codar a aplicação, qual é o papel do profissional de qualidade durante o desenvolvimento? Então, Pizani, durante o desenvolvimento a gente já tem pronto algumas regras de negócio, já tem os cenários escritos ali que foram tirados do refinamento. Podem surgir mudanças no escopo. Então, pode acontecer de a gente identificar que talvez aquele cenário que a gente pensou não funciona bem. A gente tem um protótipo ali, mas na hora de codar não funcionou bem, então a gente faz uma outra reunião para mudar o escopo. Aí o QA pode atualizar a documentação, pode ajudar a insistir, pode mudar o cenário e ele atualizar. Aí as tarefas começam a chegar para o QA. A gente tem uma ferramenta de gerenciamento de projeto. Por exemplo, a gente usa o Trello. O que é o Trello? É um board, um Kanban ali, um quadro que vai ter as colunas. Então, tem tarefas que estão a fazer, tarefas que estão em progresso, tarefas que estão prontas para serem testadas e as tarefas que estão finalizadas. Com a tarefa pronta para o QA, ele pode pegar e executar os testes que ele levantou, os cenários que ele levantou ali. Então, ele já tem um contexto que ele precisa fazer. Se é um teste de API, se é um teste web, se ele precisa validar layout, por exemplo. A gente tem que garantir que o usuário que está acessando pelo Chrome, pelo browser do Chrome, ele tenha a mesma experiência de um usuário que está acessando pelo Safari, que está acessando um viewport menor. Por exemplo, a gente tem as telas que têm um layout fluido, se adaptam a telas menores. Então, o cara que está acessando pelo web, ele tem que ter a mesma experiência que o cara que está acessando pelo celular, por exemplo. Então, a gente coloca isso daí no nosso planejamento para testar também e validar se está funcionando isso. Aí, peguei um bug. Estava testando ali, testei o cenário XYZ e encontrei um bug ali. O que eu faço? Primeiro, a gente já não sai jogando, abrindo card ali para o desenvolvedor. Chama o cara, fala, peguei esse bug, é esse comportamento mesmo? Porque às vezes o cara esqueceu de subir alguma coisa, ele faz ali um deploy rapidinho, dois, três minutos, você valida de novo, não tem um bug. Ele não precisa parar para analisar o card, parar o que ele está fazendo. Analisou, viu o que é bug mesmo, abre o card, cria um card bastante detalhado, coloca evidência, seja GIF, um vídeo para mostrar o comportamento da aplicação, ou um próprio print mesmo, coloca o RL que você está usando, o usuário, dependendo de qual for a aplicação que você está testando. Isso tudo ajuda o desenvolvedor a entender como que ele faz para reproduzir aquele bug. Reproduziu, encontrou o problema, corrige, isso volta, é um ciclo, ele volta para o ready for testing, volta para o QA. Então o QA pega de novo, valida que isso daí está funcionando, que está ok, aí ele avança, ele move para o done ou move para o ready for production, alguma coisa assim, e a gente vai pegando a próxima atividade e vai passando. Aí já entra a parte de entrega, que aí a gente termina a nossa atividade. E é bom salientar também que durante o desenvolvimento a gente troca muitas figurinhas com o time de desenvolvimento. Às vezes o time de desenvolvimento chama a gente para falar é esse o comportamento que vocês esperam, eles fazem algum tipo de própria validação com a gente, pelo menos do cenário feliz, mostrando ali, está funcionando aqui, posso fazer o deploy, é isso mesmo. Então o QA ali está circulando entre os times, até porque nesse meio tempo já está rolando um planejamento para a próxima sprint. Então a gente já está lá com o time de negócio também validando as próximas demandas e ajudando o time de desenvolvimento também no próprio desenvolvimento da tarefa que está ali durante a sprint. Perfeito. Uma coisa que a gente vê no dia a dia é que o processo de qualidade é um processo circular, é um processo cíclico. Então ele é um processo muito interativo. é o exemplo que o Wilson deu ali que ele chamou de trelo com as colunas. Existe ali uma interação entre o profissional de qualidade e o profissional que executou aquela tarefa. Por exemplo, se eu estiver testando uma atividade de front-end, eu reporto o problema, volto lá para a to-do e o profissional vai executar aquela correção e volta para o QA até que todos os parâmetros de qualidade sejam satisfatórios. E aí com isso a gente vai avançando de forma interativa desde o desenvolvimento, mas isso se aplica também às demandas de negócio. A gente pode pegar ali e fazer um processo de qualidade nas demandas funcionais. Faz muito sentido. E conforme isso vai acontecendo, a gente vai chegando ao fim, após o processo de desenvolvimento. Então a gente teria ali as primeiras revisões, teria as primeiras entregas e qual é o papel do QA nesse processo final? Bom, antes de fazer o deploy para a produção, o QA em alguns times, na maioria deles, ele vai fazer ali uma homologação com as áreas que solicitaram. Então ele vai fazer com o P.O. ou com o próprio gerente da área para ver se de fato era aquilo que ele esperava, mostrar os caminhos felizes, os caminhos tristes também que o usuário pode ter, uma mensagem não conseguiu fazer o login ou conseguiu fazer o login. E após a confirmação do time de negócio, está liberado para fazer o deploy, o QA faz o deploy ali junto com o DevOps no Maesteira e aí não acaba. Ele continua fazendo as próprias validações em produção, para quem diz que não testa em produção, isso é uma farsa, porque o QA precisa ver se realmente aquilo que ele subiu, aquilo que ele validou no ambiente de homologação está acontecendo em produção para que o cliente não tenha uma experiência frustrada e também acompanhar o próprio feedback com uma área de suporte ali para ver se realmente aquilo atendeu ou não atendeu ou o cliente esperava X e foi entregue Y. Então, o QA precisa continuar todo o ciclo do desenvolvimento até depois da parte do deploy. Boa noite, eu me chamo Robson, eu sou da TOTUS, trabalho no time de CX Cloud e eu tenho duas perguntas, a primeira é, não precisa fazer uma faculdade de TI, quais os cursos vocês recomendam? E a segunda pergunta é em relação à acessibilidade, para quem tem deficiência visual, daltonismo e libras, por exemplo, porque nem todo surdo sabe ler. Então, quem trabalha com acessibilidade para idoso, a lupa, é o QA junto com o DEV? Excelente pergunta, Robson, respondendo a primeira, hoje em dia tem muitos cursos que já são focados em qualidade, então você meio que, você não precisa ter uma faculdade, você pode fazer um curso técnico que vai já direto ao ponto, então você consegue já desenvolver toda a parte que você precisa para ser um profissional de qualidade sem necessariamente ter uma faculdade. O que o mercado de trabalho exige é a experiência, para você conseguir a primeira oportunidade, você tem que ralar um pouquinho, mas a oportunidade chega porque tem oportunidade para todo mundo, a área de tecnologia é uma área que está crescendo, a gente fala muito num cenário pandêmico que a gente passou, que a gente está vivendo, e a área de tecnologia parece que anda na contramão, ela cresceu, deu um boom, saltou e falta profissional para trabalhar. E a segunda pergunta, a parte de acessibilidade, a gente tem algumas técnicas de teste para testar acessibilidade, então, para um deficiente visual, tem no próprio celular, agora eu não vou lembrar os nomes, se vocês souberem os nomes me ajuda aqui, mas tem a navegação por voz, então, o deficiente visual, ele escuta o celular, ele vai passando, ele dá um tap, ele abre o menu, abre o submenu, e isso é uma forma da gente testar também, a gente tem ferramentas que fazem esse tipo de validação, o próprio HTML no desenvolvimento web, ele tem a parte, a estrutura do HTML acessível, como é que chama o Pizani? A HTML semântica. A semântica, então, é muito importante a gente seguir a semântica, tipo, por exemplo, entrou na página principal, tem um título, aí tem o subtítulo, aí tem os links, aí tem o menu, então, é tudo muito bem estruturado, porque esse leitor, ele vai direto no ponto ali para o deficiente conseguir navegar e saber onde que ele está localizado, então, a gente tem esses tipos de teste, tem algumas ferramentas que fazem essa parte aí de daltonismo, para identificar se o site, as cores estão acessíveis para o usuário, se ele vai ter algum tipo de problema na navegação, tá? Eu não trabalho com teste de acessibilidade, para mim, é um assunto difícil de falar, eu faço o básico da acessibilidade, que é a parte do HTML, mas tem teste para tudo, que você possa imaginar. Perfeito, pessoal, então, espero que tenha atendido as expectativas essa introdução, a gente ainda tem muito para falar, a gente vai falar de instrumental, ferramentas, plataformas, mas isso é assunto para o próximo vídeo. E assim, chegamos ao final do nosso primeiro vídeo do Beer for Devs falando sobre QA, e fica ligado que no próximo a gente vai tratar do QA e do kit de sobrevivência, então já se inscreve no canal, deixa o seu like e clica no sininho para receber todas as notificações. A gente vai ficando nessa e até a próxima! E aí 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 E aí